Olá você seja muito bem-vindo ao canal EA Gamers estamos numa fazenda na cidade de Itumbiara viemos carregar materiais de construção por incrível que pareça na fazenda o dono da fazenda comprou os materiais de construção a mais desse galpão que ele estava construindo acabou sobrando e agora ele fez uma troca com o material de a empresa de material de construção e aí nós viemos carregar o material que sobrou então vamos ver se a moçada já carregou o caminhão vamos lá isso aí nada disparado ali hein o caminhão tava aqui atrás ó E aí bonitinho tá carregado já enlonado vamos bater um print aqui vamos lá vamos pegar o bruto isso aí vamos lá vamos esquentar ele enquanto isso a gente dá uma olhada no trajeto são 478 quilômetros de Itumbiara até passar por fronteira São José do Rio Preto voltou por Oranga até Fernandópolis a empresa que comprou os materiais de construção foi a CSN que que eles vão fazer porque não tenho a menor ideia senhoras estamos com um cargo 2842 transmissão Iton de 12 velocidades bom então vamos lá essa transmissão ela é uma transmissão que ela ela é com três caixas então tem caixa baixa caixa baixa caixa média caixa alta cada uma com quatro velocidades vambora a gente já deixado o caminhão solto ali tá bem que não escorregou só que eu consigo sair para cá eu acho que sim né e estamos com um bitrenzão uma lona que se mexem ó que chique hein a loninha se mexendo coisa chique outra coisa chique também é o lameiro traseiro o lameiro traseiro é funcional olha lá ele se mexe então vambora me acostumar com a transmissão moçada porque dá um nó na cabeça essas três caixas viu então vamos sair da fazenda bem gabarito aqui e aí tô passando e aí 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 a gente dá um nome bem bonitinho para ela né e aí a gente dá um nome bem bonitinho para ela né vai ser a nossa companheira de boleia aí nas próximas não apertei a caixa errada rapaz vai uns cinco minutos para o cérebro acostumar com com a caixa essa caixa que é completamente diferente e o GPS fez um favor de me mandar para dentro da cidade né podia ter me desviado pela rodovia lateral da cidade mas tudo bem né agora vambora aproveitar combustível tá ok temperatura agora do motor tá ok então vamos seguir em viagem siga em frente obrigado gps vamos seguir em frente Vamos começar vamos começar e aí e aí e aí aí e aí e aí e aí Então, vamos lá. Estamos carregados com 40 toneladas. Vai ser sofridinho para esse cargo, hein? Mas é um 420 cavalos, né? No vídeo passado, a gente estava com um Volvo NL 410 e com 63 toneladas, né? No vídeo passado, eu acho que eu falei que o Volvo NL mais forte era de 410, né? Mas eu acho que não. Eu acho que tinha o 460, né? Ou não tinha o 460? Eu acho que não. Eu acho que o mais potente era o 410. Vamos lá, almoçada, ao rodar pelo esse Brasilzão. Tive o scanner ali para o papastecer e nós vamos seguir viagem. Já vamos se preparar para cambiar, né? Vou deixar ele rolando aí. Para fazer um pouco de média, né? Tem uma rotatória aqui na frente. No posto Trevão, né? Eu passei no posto Trevão esses dias de ônibus, né, almoçada? Para quem assistiu a gameplay aí. Agora eu estou passando de caminhão, hein? Mantenha-se à direita, e depois saia à direita. Saia à direita. Aqui é sempre simulação ao extremo, né, almoçada? Então, se eu quisesse ir para Goiânia, eu tinha que voltar, né? Então, se eu quisesse ir para Goiânia. Temperatura... Temperatura da água e do óleo estão boas. A pressão do freio também está boa. Temos ainda 261 litros de combustível. Rapaz, a carga empurrou agora, hein? Tô deixando ele rolar no embalo, hein? Olha aí Rapaz, empurrou, hein? Tá no embalo, hein? E a loninha velha, ó E coisa linda Os caras deixaram um pedacinho de lona ali Deixaram um pedaço de lona solto ali atrás, hein? E tem o lameiro funcional também, hein? Bonito essa lanterna, né? Bem bonita mesmo Subimos em nona, hein? Subimos em nona Esse trecho aqui é muito bonito no mapa Esse trecho aqui é muito legal Muito gostoso dirigir nessa parte do mapa aqui Que mapa que você tá jogando, tio Restanho O melhor mapa do mundo O maior mapa brasileiro do Euro Truck Simulator 2 Você pode mapear Distribuído gratuitamente aqui pelo nosso canal Você não paga mais Nada a mais por isso Show de bola, hein? E aí O que é um pedaço? E aí E aí E aí O próximo posto nós vamos parar e abastecer, para a gente chegar no finalzinho dessa viagem bem tranquilo. Estamos na BR 153, hein? BR 153 é uma BR bem longa, ela começa lá no Rio Grande do Sul, ela termina no estado do Pará. E aí escureceu, hein moçada? 19 e 30 escureceu. Desviando os buracos aqui. Sair da esquerda aqui, a gente pode ir ao Uberaba, hein? São José do Rio Preto, São Paulo, reto. Tchau. Não baixar a luz, o cara reclama, né? Rapaz, o carguinho... Na verdade, esse aqui é o cargão, né? O cargão tá sofrendo com as 40 toneladas aqui, hein? Ituiutaba, Rondonópolis, à direita, senhores... São José do Rio Preto, Marília, siga em frente, descendo a BR-153. BR-153 que vai passar por São José do Rio Preto. Vai descer a Marília, a Ourinhos. Vai passar por São Antônio da Platina. E aí lá embaixo vai se misturar com a BR-376. E depois a BR-153, ela volta a ser a BR-153 lá embaixo. Pro lado de Campo Morão, não. Onde... É... Ô, meu Deus! Ai, caramba! Não lembro a cidade agora. Mas ela volta a ser um 5-3 lá na divisa do Paraná e Santa Catarina. Depois ela desce e vai até o Rio Grande do Sul. Agora a gente dá uma embaladinha, né? Agora tá... Agora a velocidade média já tá boa, hein? Ixi! É, aqui ele vai... O GPS vai bugar mesmo? Porque aqui é uma gambiarra que a gente fez. Pra fazer essa rotatória chiquetosa aqui. Ô, rapaz, tinha que ter abastecido, né? Mas deve ter um... Deve ter um posto ali pra frente. Deve ter um posto ali pra frente. O guarda é de costa pra gente, né? Obrigado, SS! Valeu! Uhul! Uhul! SCS! SCS! Isso aí! Vamos bugar! Vamos bugar as coisas! Rapaz, a boca ficou escura agora. Já tamo na caixa média, hein? Vamos lá, vamos lá, cargão! Vamos, cargão! Não faz isso comigo não, parceiro! Venceu! Venceu! Yeah! Não venceu? Hoje sim, hoje sim, hoje não! Hoje não! Hoje sim! Aê, garoto! É, lentão, cargão, vambora! Rapaz, mas... Tá sofrido pro cargo, hein? Ó, as bugueirinhas ali das plantinhas. Rapaz! 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 Estamos chegando em fronteira! Que é isso, hein? 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 Estamos chegando em São Paulo, hein? 244 km Próximo posto Agora vai abastecer e descansar um pouquinho, né? Tomar uma água E aí vamos subir mais, hein? Subir mais, hein? E aí E aí E aí O cara pisando o freio na subida, parceiro Eu tô assustado, hein? Caraca, hein? O caminhão tá perdendo tração, hein? Tá distracionando na subida Agora tracionou, hein? Preciso trocar esses pneus, moçada Botar pneu com melhor aderência Pra puxar essas cargas mais pesadas, hein? Vamos aproveitar, então Pra abastecer Buscando uma nova rota Ah, querida Você vai ficar buscando uma nova rota E aí Nós vamos aproveitar pra abastecer E fazer um lanche Dá uma descansada Depois de seguir viagem Vamos lá Aqui tá 3,19 o diesel O tanque desse caminhão Não é muito grande 500 litros Vamos ver Mas Ele Ele é mais, né? São 650 litros Esse tanque aqui Vamos deixar o caminhão Estacionado aqui E ir lá Fazer um lanche Isso aí Aí O cargão, né? O marvadão Deixar ele esfriando um pouco Isso aí Agora É ir lá comer Galera, beleza Valeu Espero que você tenha gostado Se você curtiu Não esqueça de deixar aquele like Vou deixando aquele meu grande abraço pra vocês E eu Fui Tchau Tchau